Serafim 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 Em milagres de pirata Troca e tropia, assiste do rádio, TV, disco e da troca é de pirata Comentadora Maria Terença Pizarra de Bragaça apresenta Momento do garante musical Com ser assim soldados, vernizos e o conjunto carrafatos Não perca, revolta das três da manhã Sabe erótico, tudo é certo E veja duas meninas dentro da laranja do lindro Vivi nunca este instante, fui imigrante, fui imigrante E lá longe um estrangeiro ganha dinheiro, ganha dinheiro Troca mais dois mil contos, fora os descontos E abri um restaurante, jeitocinho cativante, onde canto para vocês E a treta de Bragaça, acompanhar a confiança, fez-me mais português Serafim, 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 saudade, aqui estou e na verdade Sei que sou de sonho aí Serafim, Serafim, sou eu, trago comigo que é meu, este nome que criei Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos E milagros de aparatas Para fim, para fim Artista de Rádio, TV, disco e da própria pirata Obrigado